Bom, nesse vídeo quero falar com vocês que história é essa de que o Grêmio era um dos interessados na contratação do Rafael Cabral e se poderia ter algum avanço nesse sentido, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje até porque a equipe gaúcha já tinha especulado em outras ocasiões, outros goleiros até trouxeram para essa atual temporada mas realmente não vem se encontrando nessa função de gol, no gol há um bom tempo, vou comentar aqui com vocês e além disso fala também sobre outros dois nomes que teve seu nome vinculado ao Cruzeiro que eu vou comentar aqui, que eu acho dessas opções para o gol, até entendo também essa carência dos clubes brasileiros com essa posição porque tem alguns muito bons, mas nesse momento não são viáveis e outros que não sei até que ponto seriam tão melhores do que o próprio Rafael Cabral ou até mesmo do que o Anderson, que já está no Cruzeiro há um tempo e na minha opinião também tem um bom potencial. Só de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal, me chamo Gustavo esse aqui é o canal Cruzeiro News, conta aí com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui de 43 mil inscritos no YouTube então se você está assistindo e ainda não se inscreveu, aproveita aqui embaixo para deixar seu like, se inscrever certamente nos ajudou bastante a chegar a esse próximo objetivo aqui na plataforma tem também um salve aqui para vocês, que vai para duas pessoas primeiro é para o Valdinei Teixeira, muito obrigado aí, ele que é lá de Vila Pinho, Barreiro, em Belo Horizonte muito obrigado mesmo, e outra aqui também, é o Elimar Soares da Silva, ele que mora em Aparecida de Goiânia também, valeu demais, um abraço aqui para você, ele é de Goiás, então se você quer aparecer aqui no próximo vídeo deixa aqui embaixo, tem também o Marcos, lá de Ijaci, Minas Gerais, valeu Marcos, Marcos Bento quer aparecer aqui no próximo, comenta o seu nome, a sua cidade, tem grande chance de você aparecer aqui no canal então bora aqui para o vídeo bom, quero começar falando sobre dois nomes que foram especulados no Cruzeiro o primeiro é esse aqui, o Richard, goleiro do Ceará surgiu na manhã dessa última terça-feira, assim como vários nomes, que saiu sendo especulado no Cruzeiro o goleiro então que está no Ceará tem um bom tempo, eu lembro muito bem dele na Série A de 2018 pelo Paraná inclusive fez bons jogos pelo Cruzeiro naquela ocasião, até se transferir para a equipe cearense e por lá tem sido titular nesses últimos 8, 9 meses, mas já viveu alguns momentos como reserva quando chegou na equipe em 2019, só 16 jogos, 2020 também 16 partidas e aí 2021, 43 jogos como titular, e nos últimos 2 anos então ele é titular do clube que ano passado jogou a Série B é um goleiro assim que eu acho excelente? olha, não acho, não acho que você é um goleiro, nossa totalmente fora da curva, muito bom para o Cruzeiro mas hoje em dia que goleiro que é né, tipo assim um cara que você chega e fala nossa, eu tenho total confiança nesse goleiro não, não seria esse caso, mas por exemplo, se o Rafael Cabral sair e o Cruzeiro tiver apenas o Anderson aí sim eu entenderia a chegada do Richard para ser um reserva imediato e para fazer uma disputa nessa posição até porque igual falei, eu acho que o Anderson ainda tem alguns quesitos melhores do que os nomes que foram especulados no Cruzeiro acho que o Anderson só não é melhor de goleiros que vai ficar livre no mercado ou está disponível do que por exemplo o Marcelo Grosso, sinceramente eu acho que tem alguns outros goleiros livres no mercado mas eu acho eles bem parecidos, como por exemplo no caso do Richard ele que é 10, tem 1,86m, apesar de parecer ser bem jovem, ele tem 33 anos para goleiro está ok né, é a mesma idade do Rafael Cabral já jogou também outros clubes do interior de São Paulo, Água Santa, Rio Claro, Paulista e também do Paraná além do Operário Ferroviário deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Richard, se te agrada, se não estou curioso para ver o que vocês têm a dizer aqui embaixo mais um aqui no vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o goleiro Hugo Souza ele que tem 25 anos de idade, aquele mesmo que é revelado pelo Flamengo e tudo mais e que está lá no Chaves de Portugal nessa última temporada europeia tem até que jogado com frequência, foram 25 jogos até aqui e está emprestado pelo Flamengo se eu não estiver enganado, ele tem contrato só até o meio do ano né então teria que esperar até o meio do ano para chegar né, porque está fora do país e o Chaves tem uma opção de compra próxima dos 15, 20 milhões de reais lembro que era algo próximo disso, para comprá-lo em definitivo do Flamengo então só nesses pontos aí eu já fico com o pé atrás é um goleiro que quando surge no Flamengo tinha muito potencial não é à toa que ele tem 1,99m de altura, quase 2m surge ali então no profissional em 2020 chegou a fazer bons momentos na época quando o Diego Alves estava machucado 27 jogos, depois ele ainda assume a titularidade em 2022 com 31 partidas ano passado não jogou nenhuma partida, foi muito mais o Matheus Cunha que eu já trouxe o vídeo dele também aqui no canal, que foi especulado e aí então foi emprestado para o Chaves de Portugal, onde vive uma boa fase acho um goleiro interessante, com muito potencial mas igual falei, para chegar a ser titular, não, muito mais para ser complemento de elenco então acho que se for para esse caso, até acho que o Hugo Moura, o Hugo Souza vai preferir ficar, por exemplo, no futebol português ou se transferir para um clube no qual ele seja titular que é porque se ele jogar com frequência, pode ter sim até mesmo ainda com tempo ir para uma outra equipe maior do futebol europeu ou se estabilizar num grande clube aqui do futebol brasileiro vá lembrar que quando ele surge no Flamengo em 2019, 2020 ele teve propostas de vários clubes aqui do Brasil, é, da Europa também do Ajax, era um dos times interessados acabou que o Flamengo recusou algumas propostas bem grandes por ele e depois não teve mais espaço teve algumas falhas, foi muito criticado pela torcida mas ainda assim, acho um goleiro interessante para ser um reserva, por exemplo assim como o Richard, mas nenhum desses dois eu olho assim e falo cara, esse aqui chegaria para ser um titular incontestável do Cruzeiro eu particularmente ainda continuaria e preferiria com o Anderson pode deixar sua opinião aqui embaixo então, nos comentários e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre que história é essa de que o Rafael Cabral poderia ir para o Grêmio vou deixar essa informação aqui, lá do portal o jornalista Fábio Vargas valeu demais a ele tá aqui ó, goleiro Rafael Cabral de 33 anos fora dos planos do Cruzeiro entrou na mira do Grêmio com o Kaique, o Marquesi e o Grando questionados em Porto Alegre o clube voltou ao mercado e o nome do goleiro agrada a direção gremista, né ainda sem negociação, apenas sondagens então assim, eu vi muita gente falando, torcedores do Grêmio falando, nossa, eu não queria o Rafael Cabral aqui no Grêmio e tudo mais porque o clube tem enfrentado com muitas dificuldades para goleiro, né nesses últimos... cara, desde quando o Marcelo Gros saiu sinceramente, acho que o Grêmio nunca conseguiu ter uma sequência com o goleiro de dois anos seguidos jogando como titular e eu particularmente não lembro e vale lembrar que apesar dessas opções, né não tem agradado realmente o Grêmio tem cinco goleiros o Kaique, o Grando, que já tiveram oportunidades, né e desagradou bastante aí trouxe o Augustinho Marquesim não sei, Marquesim, não sei é... argentino mas também parece ser um nome que está agradando até aqui 36 anos de idade e vale destacar o Rafael Cabral não avançou nessas negociações com o Santos quando surgiu aquela especulação de que teria um clube brasileiro somente no outro dia, que foi informado que era o Santos mas será mesmo? Será que não teria outro clube na parada? enfim, acho que pro Grêmio poderia ser uma alternativa vale lembrar então que não teve esse avanço com o Santos até aqui tô gravando esse vídeo da manhã dessa quarta-feira, 17 de abril também o Rafael Cabral não foi relacionado pra esse jogo contra o Fortaleza então a tendência é que realmente ele esteja fora dos planos mas se não achar nenhum clube, né e por exemplo, o Cruzeiro não trazer nenhum goleiro acho que o Rafael Cabral vai ficar no banco mesmo, né vai acabar sendo um cenário natural o Anderson assumindo a posição e o Rafael Cabral ficando no banco de reservas é porque já surgiu a informação dele fora dos planos saindo, né mas eu não ficaria surpreso se no final das contas nem o Grêmio, nem o Santos acabar avançando com essa história do Rafael Cabral e ele acabar continuando no Cruzeiro como reserva mesmo, imediato pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários o que você tem a dizer sobre isso sobre essa saída do Rafael Cabral você acha que ele pode ir pra algum clube aqui no Brasil sobre esses lomes especulados que inclusive eu trouxe mais dois aqui no canal ontem um que já foi titulado do Flamengo e outro aqui do Corinthians também especulado clica aqui e confira vai estar aparecendo aqui também na tela o QR Code da Ole Players com 100% de bônus nesse jogo entre Cruzeiro e Fortaleza vitória do Cruzeiro aí a mais de 3.50 lá lembrando que pode estar até maior, tá no momento que você está assistindo esse vídeo e nos vemos aí numa próxima valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí